Fala meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo, vamos estar comentando aí sobre o planejamento que o Flamengo está fazendo para o confronto contra a equipe do esporte na próxima segunda-feira, 8 horas da noite, com transmissão do Premier Futebol Clube, vamos estar comentando sobre a final da Libertadores, que esbarra no Flamengo também, pois é, vocês vão ficar sabendo em breve. Vamos comentar aí também sobre o Everton Ribeiro e várias outras informações, então assiste o vídeo completo para você ficar por dentro de tudo. Se inscreve no canal, meu parceiro não paga nada, não precisa pagar nada, velho, não tem plano de assinatura, é só se inscrever, botãozinho vermelho aqui embaixo, aciona o sininho da notificação e amassa o like, amassa de verdade mesmo, para o YouTube entender que você está gostando do conteúdo e enviar cada vez mais vídeos para vocês assistirem, fechou? Tranquilidade? Então toca aí. Tocou, paizão? Então vem comigo, rubro negro, vamos às notícias do Flamengo na ação. E vamos começar aí sobre essa pauta da final da Libertadores, que acontece hoje, 5 horas da tarde, com transmissão do SBT e do Fox Sports, porque a Globo não vai transmitir, mas a Globo é turrona, vai tocar o Big Fone do BBB na hora da final, rapaz, isso, será que... Que vergonha seria, hein, para Palmeiras e Santos se a audiência do Big Fone do BBB desse mais ibope do que a final da Libertadores? Que no meu ver já está, já, repercussão lá embaixo, não tem Flamengo envolvido. Vamos lá, nação, não tem Flamengo envolvido, né? Final no Maracanã, Rio de Janeiro, vou ficar falando muito também, senão parece que eu estou passando recibo, porque eu estou com inveja que o Flamengo... Realmente, é de invejar, né? Final no Maracanã, Rio de Janeiro, Solzão, né? Infelizmente, não temos o nosso Mengão na final, por incompetência de alguns, inclusive, Marco Braz, Rogério Senna, enfim, vamos esquecer um pouco isso. Mas o que eu quero falar é o seguinte, eu não sei se vocês estão acompanhando as redes sociais da Comebol, e lá, eles estão postando como está o gramado do Maracanã. Eu jamais, jamais, vi um gramado tão bem cuidado quanto eu estou vendo do Maracanã para essa final da Libertadores. Eu jamais! Ah, Pedro, mas teve um intervalo de 25 dias para cuidar do gramado, o que não é possível, porque o Flamengo joga toda hora e o Fluminense joga toda hora, mas, meu querido, quando começa a temporada e o Maracanã está fechado, já começa com o gramado à merda, já começa com o gramado ruim, vocês estão me entendendo? Já começa com a roça, que é aquele gramado do Maracanã. Então, é mais incompetência da diretoria do Flamengo que não conta. O Flamengo tinha que ter um setor responsável pela grama. Ah, porque já tem empresa tal. Ok, mas o clube tinha que ter o seu, o chefe, que entenda tudo de grama e fique lá em cima dos caras. Irmão, ó, quero assim, quero assado, quero assim. Porque é isso que a Comebol tem, ó, a moça, esqueci o nome da moça, que trabalha para a Comebol, que é especialista em grama e faz esse show aí no gramado do Maracanã, enquanto a gente tem um verdadeiro pasto. Pelo menos um legado a Comebol vai deixar, que é o gramado bonitinho lá. Espero que cuidem, né, para não ficar um pasto novamente. E outra coisa que eu queria comentar com vocês é que o Flamengo não vai receber um centavo sequer pelo aluguel que a Comebol fez do Maracanã para a final da Libertadores. Para mim isso é um absurdo. Ah, porque a Comebol fez o acordo com o governo. Vem cá, quem tá cuidando do Maracanã, o governo? Se depender do governo. O Maracanã estava entregue às traças. O Maracanã já era um elefante branco, então tinha que sim pagar o Flamengo. E a outra incompetência é a diretoria do Flamengo. Não, porque eu tenho medo da Comebol. Que medo da Comebol, rapaz? Nós somos o Flamengo, o clube que mais coloca público na Libertadores, rapaz. Tem que respeitar a gente. Alugou o Maracanã, tem que pagar para o Flamengo. Ah, não vai pagar para lá não, porque fechou com o governo. Nem para o governo ela vai pagar. É uma bagunça danada. Eu vou te contar um negócio. Comentando agora sobre a questão do Everton Ribeiro, nação. Todos nós sabemos, a equipe do Alnasser praticamente desistiu da contratação do Everton. No entanto, não está descartada por completo a possibilidade do Everton Ribeiro deixar o Flamengo. Afinal de contas, é um jogador que vinha jogando mal, é claro. Mas é um atleta de seleção brasileira. É um atleta que, querendo ou não, é valorizado no mercado. E provavelmente vai ser assediado por outros clubes. Inclusive, clubes de outras partes do continente, da China, da Europa. Falando em China, o Hulk acertou com o Atlético Mineiro. Ainda bem, né, cara? Ainda bem, né, cara? Porque, para mim, era uma furada danada que o Flamengo estava se metendo nessa questão do Hulk aí. Mas vamos lá, nação. Vamos estar comentando aí sobre... Não, antes também tem outra coisa do Everton Ribeiro. Está aqui, ó. O Clube tem ainda 2,38% dos direitos pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. O que equivaleria cerca de 880 mil do valor referente que o Flamengo iria negociar o atleta. Portanto, o Clube pode ir tirando seu cavalinho da chuva, que parece que o Flamengo não vai negociar o Everton Ribeiro, salvo, chegue outra proposta. Afinal de contas, né, a gente sabe como é que esses caras do mundo chinês, do mundo... A Europa acha mais difícil, né, por conta da idade, né? Me recordo, não sei se o Everton Ribeiro já jogou na Europa, mas não está descartada por completo essa possibilidade, de acordo com as movimentações que a gente vê aí de bastidor, tá, gente? A gente vai apurando e vai passando para vocês aqui nos vídeos. Diego Ribas foi o maior ladrão de bolas de Grêmio e Flamengo. Ao todo, foram 3 bolas roubadas dos pés dos adversários. Felipe Luiz e Gerson tiveram a mesma quantidade do meio. Cara, o Diego tá jogando muito, cara. De verdade. Depois daquela situação que vazou da panela... Enfim, panela velha... Panela velha que faz comida boa... Não me interessa... Maneira essa música, né? Enfim, depois daquela situação da panela... O Diego tá jogando muito, hein, cara? Pô, tá jogando pra caramba, cara. Parabéns aí o Diego que tá... Foi um dos que mais correu naquele jogo lá contra o... Até esqueci, gente. Contra o Palmeiras. Não sei se foi antes do Palmeiras. Vou até pôr aqui... Que eu gosto de passar as informações tudo certinho, cara. E o Pedrão sabe tudo, irmão. Tem que ter a ajudinha do meu notebook aqui. Porque a caixa... Goiás. Foi contra o Goiás. É que ele correu uma barbaridade. Flamengo segue planejamento e treina na manhã deste... Já treinou, na verdade, na manhã deste sábado. Pro jogo contra o esporte, tá? Vale lembrar que pra esse confronto contra a equipe pernambucana... O Diego Alves já deve estar apto, tá? Pra agarrar. Pra agarrar, mas eu não sei se vale a pena botar o Diego Alves. Afinal de contas, está sem ritmo de jogo. A gente já está numa reta final de campeonato. Ok, tem a questão da experiência do Diego Alves, que pode pesar também, né? No meu entender. Não que o Diego Alves não falha, porque o Diego Alves falha também. Mas o Hugo deu um mole naquele gol lá do Diego Souza. Acho que a barreira tava um pouco aberta. Ou ele quis adivinhar o canto. Não tem que adivinhar o canto. Falta, tem que esperar o cara bater. Entendeu? A pênalti. Pênalti não tem jeito. O cara tá ali, porra, 7 metros e 15, né? Parece que é. E aí o cara vai bater e aí tu tem que dar uma explosão pro canto pra tentar adivinhar, né? A não ser que seja o Dida. E o Hugo parece o Dida pra caramba. Mas falta lá de baixo, daquele jeito, não pode tomar aquele gol, né? Então acho que, mas enfim, vamos ver aí o que o Rogério Senna vai decidir pra essa questão do Diego Alves e do Hugo. Vale lembrar também que o Rodrigo Caio não deve voltar pra esse confronto, tá? Tá tratando da questão do adutor da coxa direita dele, que teve uma lesão. Deve voltar só pras partidas mais à frente. Ou então, né? A gente nem... O Rodrigo Caio vira e mexe aí, fica um bom tempo fora e também nem volte no campeonato, né? Vamos ver como é que vai proceder também essa questão do Rodrigo Caio, que no meu ver é o principal zagueiro do Flamengo e faz falta demais na zaga do Flamengo. Acho que se tivesse o Rodrigo Caio, por exemplo, o Diego Souza não ia desfilar, né? Entre o Willian Arão e o Gustavo Henrique, que ficaram que nem dois bonecão do posto. Ei, deixa o cara passar. Vai lá, faz o gol, Diego Souza. Ganha, mas a gente tem que dar aquela cutucada pra depois não falar Pô, Pedrão, só tá elogiando, entendeu? Rapaziada, olha, rapaziada adora, mas eu curto vocês pra caramba. Bom, nação, tamo junto. Se inscreve no canal, dá essa moral pra nós, não custa nada, meu parceiro. Se inscreve aí, botãozinho vermelho, não paga nada. Se inscreve, assina o sininho da notificação, amassa o like com força, entendeu? Com vontade pra você, tá? Cara, um like já ajuda demais a gente. Então, ajuda aí, humildemente. Tamo junto, galera. Beijão pra todos vocês. Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto. Saudações, Bruno Negri. Valeu, Deus abençoe.